A Bande News FM segue com a série de entrevistas com prefeitos, governadores, prefeitas, governadores sobre retomada das atividades, o que planejar para o pós-pandemia, a situação atual também e hoje foco em Fortaleza. Nosso contato aqui na Bande News FM é com o prefeito da capital cearense, José Sarto. Prefeito, primeiro, muito obrigado por atender a Bande News FM, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Thaís, boa tarde, Carla, boa tarde, Sandro. Quem agradece sou eu pela oportunidade de bater um papo com vocês. Carla Moura, nossa colega apresentadora da Bande News FM em Fortaleza, também vai participar. Prefeito, queria começar, a gente tem, cada vez que a gente conversa com o gestor, a gestora de determinada região, os planos costumam ser um pouco diferentes, mas a discussão é, no momento em que for possível, começar uma nova etapa de flexibilização. Recentemente falamos com o prefeito de Salvador, por exemplo, um olhar muito grande para o turismo, Réveillon, para Carnaval, para outros eventos dessa época. Como é que está a situação hoje em Fortaleza? Já há planejamento, festa de Réveillon e também medidas sanitárias. Por exemplo, uso de máscara. Já tem uma discussão de quando esse uso pode ser ou dispensado ou flexibilizado? Sandro, na verdade, Fortaleza tem se notabilizado por ser a capital que mais vacina das capitais nordestinas. E isso graças ao trabalho de equipe que é muito forte. E eu aproveito aí, nós estamos aqui em Fortaleza falando para o Brasil, para parabenizar as nossas equipes de saúde. Eu sou médico e compreendo muito bem o sistema único de saúde. E, para você ter uma ideia, nós já vacinamos aqui 59% da população de Fortaleza, 70,4% da população vacinável. Isso nos dá uma garantia e estamos reduzindo o número de casos e o número de internações. Com relação à retomada da economia, recentemente também o Caged publicou uma interessante notícia, reportagem sobre a retomada aqui em Fortaleza, que é a capital do norte e nordeste que mais cresce a economia. Isso se deve a um volume importante de investimentos públicos que temos feito, por exemplo, aqui em Fortaleza, nós estamos investindo 1,2 bilhões de reais e pela primeira vez na história do país, Fortaleza é o primeiro PIB das capitais nordestinas. Então, com relação ao Réveillon, nós condicionamos, ficou muito claro para a gente, nós já temos um grupo avaliando aqui em Fortaleza e no estado do Ceará, todos os condicionantes sanitários para a realização de grandes eventos. Se, eventualmente, as condições sanitárias permitirem, e você está percebendo, Bruno, que a medida que aumenta o gráfico da vacinação, diminui o gráfico de óbitos. Veja, por exemplo, o que aconteceu na Rússia sexta próxima passada, quando houve uma eclosão de casos e de óbitos por Covid. E, se acontecerem os eventos que a gente está imaginando, se permanecerem as condições atuais, nós teremos condições de fazer um dos maiores Réveillon do Brasil, mas fique claro para todo mundo que o passaporte vacinal será obrigatório. no caso de termos as condições sanitárias propícias para a realização do Réveillon. Estamos discutindo com autoridades do estado e da prefeitura. Prefeito Thais, aqui agora fazendo a pergunta, e eu queria voltar numa imagem, a gente está falando de retomada, o senhor falou disso, de todo um movimento para tentar, em Fortaleza, viver essa retomada, principalmente econômica. Mas uma cena que veio daí, acabou chocando o Brasil todo há algumas semanas, foi exatamente na contramão. E a gente sabe que a crise financeira, a pandemia também, teve esse impacto financeiro em várias regiões do país. Foi aquela cena de famílias buscando comida em um caminhão de lixo, aí na capital cearense. Eu queria saber de que maneira a prefeitura também está auxiliando no combate a esse tipo de cena, para que isso não volte a se repetir, auxílios também para essas famílias, seja com capacitação profissional, seja mesmo com doação de cesta básica. Como é que a prefeitura está atuando também para evitar que cenas como aquelas se repitam? Thais, você tocou num ponto muito sensível nosso. Isso dói a todos nós, certamente, e essa cena choca a todos. Mas veja, nós temos feito muitas coisas, mas sabemos que precisamos fazer mais e muito mais, principalmente nesse tempo agudo de pandemia. Para você ter uma ideia, a prefeitura de Fortaleza distribui cerca de 400 mil cestas básicas por mês. Toda a nossa rede municipal de ensino, que é composta de 242 mil alunos, todo aluno recebe uma cesta básica. Nós, aqui, estabelecemos um auxílio emergencial de 200 reais. Nós distribuímos aqui um cartão chamado Missão Infância para mães carentes do valor de 100 reais e nós ampliamos, que o número anterior era de 6 mil cartões a 50 reais. Nós estamos distribuindo 13 mil cartões. Mas ainda é muito pouco. É verdade. Isso nos dói muito. Mas Fortaleza tem se parcerizado com o governo do Estado. Por exemplo, sexta passada, lançamos aqui um programa de 55 milhões de reais para mulheres chefe de família terem acesso a microcrédito. Sabemos que tudo que está fazendo ainda é pouco para a necessidade do povo brasileiro. entendemos que é uma necessidade urgente. Por isso, nós já temos reuniões diárias com o secretário da pasta de Direitos Humanos e Proteção Social do Estado para garantir proteção alimentar para todo Fortalezense. Nós vamos tirar dinheiro de onde tem e de onde não tem para dar segurança alimentar aos Fortalezenses. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Sandro, Thaís, Carla Moura aqui de Fortaleza. Prefeito, um dos tradicionais pontos turísticos aqui da nossa cidade dizem respeito às feiras. Muitos turistas de diversas regiões do país vêm à Fortaleza, principalmente relacionado aos complexos de moda. E nós temos aqui em Fortaleza a Feira da José Avelino. Só para situar os ouvintes que nos acompanham de outras regiões do país, a Feira José Avelino fica no centro aqui de Fortaleza. Já é uma feira antiga, tradicional, que acontece durante a madrugada, ao longo do dia, tem os dias específicos de acontecer. E é uma feira que realmente mobiliza pessoas de diversas regiões do país. Durante a pandemia, claro, pela forma como acontece, não tinha como realmente acontecer, foi proibida. Durante esse processo de retomada, foi ali já uma outra questão, né, prefeito, que a prefeitura precisou resolver, tentar ali sentar e conversar para ver como é que ficava essa situação. A minha dúvida é em relação a esse período de fim de ano, que estamos chegando agora, os turistas que pensam em vir à Fortaleza para, quem sabe, fazer ali, retomar o processo de compra, de aquisição de mercadorias lá nessa feira e nas outras feiras da cidade. Quais são os planos da prefeitura? Carla, com relação específica a essa feira, nós temos tido todo o cuidado do mundo para ouvir os diversos lados. Você que acompanha muito detalhadamente a vida da cidade de Fortaleza, sabe que este é um problema muito complexo. Atravessou, por exemplo, duas décadas. E eu não imagino que eu tenha um condão de resolver em quatro anos. Mas nós nos reunimos, diagnosticamos um cenário. Recentemente, essa semana mesmo, eu me reuni com o setor produtivo da área, com os proprietários de Galpão, e nós estamos colhendo todas as sugestões específicas para esse caso, que é a chamada feira da Zé Avelino. Mas nós estamos qualificando toda a cidade. Você vê toda a nossa estrutura que temos feito na Orla Fortalezense, desde a Barra do Ceará até a Sabiaguaba, para fortalecer o comércio. Evidentemente, essas feiras que estão acontecendo, no caso da Feira da Beira Mar, são feiras regulamentadas e que a gente precisa contrabalançar o ordenamento jurídico com o direito do trabalhador. Você imagina, e eu sempre digo isso, você imagina que o cidadão sai de casa de madrugada para trabalhar por opção? Eu acho que é por necessidade. E o poder público tem que, paralelamente ao ordenamento urbano, que deve ser feito, aliás, eu estou eleito para isso, mas eu tenho que me preocupar com a fome que há pouco a Thais relatou. Eu tenho que me preocupar com o emprego, com o desemprego das pessoas. E aí a gente tem aí uma linha muito tênue entre ordenamento jurídico e proteção social. E a gente tem, como eu tenho, como gestor, que tem essa sensibilidade. Agora, por exemplo, nós estamos nos aproximando do fim do ano, que nós sabemos que o Natal para o atacadista acontece anterior ao mês de dezembro. E temos que ter sensibilidade para lidar com esse problema. E eu tenho dito para todos os interessados, direto e indiretamente, quem tiver sugestões a dar, podem me enviar, que eu as recebo com muito prazer e alegria. Perfeito. Uma última pergunta da minha parte. Eu sei que não é algo diretamente ligado a, pelo menos, tentar abaixar o preço combustíveis. É uma questão estadual, federal. Mas a gente teve um reajuste hoje e impacta todos os setores, todas as esferas. E é um problema para todas as cidades. Como a Prefeitura de Fortaleza tem acompanhado isso, essas discussões? E quais os impactos na cidade, serviços públicos, por exemplo, transporte público e mais um reajuste nos combustíveis? É, Sandro, você foi muito feliz em abordar o aumento do preço dos combustíveis à vida urbana. Nós temos o óleo diesel, por exemplo, que geralmente é usado no transporte público aqui, porque nós optamos por um sistema de autovias há 50 anos atrás, ao contrário de metrôs e trens, como fez a Europa e parte do Canadá. Mas esse aumento de preço, ele impacta diretamente na vida das pessoas. São mais pessoas que, por exemplo, deixam de usar o automóvel e vão procurar o transporte público. Isso significa maior aglomeração, isso significa maior demanda. E tudo isso tem impactado diretamente na vida do Fortaleza. A vida acontece na cidade, a gente tem que lembrar isso. Por isso, a gente tem tido ações junto à Frente Nacional dos Prefeitos para que o transporte público tenha algum tipo de, eu diria, de subsídio nacional por conta das condições que hoje tem o transporte público aqui em Fortaleza e Salvador, por exemplo. Tivemos, eu estive conversando com o prefeito Bruno, tivemos um problema agudo recente, há poucos meses. E no Brasil todo, esse problema se replica. Eu quero agradecer aqui a participação conosco na Band News FM, do prefeito de Fortaleza, José Sarto, agradecer a disponibilidade de tempo e até uma próxima oportunidade. Obrigado, obrigado, abraço a todos e a todo o Brasil. Obrigado, prefeito. Carla também, nossa colega em Fortaleza, obrigado pela participação. Até uma próxima, Carla. Até.